Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é Gabriel Barreto Germano. Bom, pra quem é gremista não tá nada certo também, né? Tomamos uma touca do Juventude e parece que os reforços também nem moram. A gente acompanha o nosso giro esportivo aqui. O Grêmio parece que não tá correndo muito atrás ainda dos reforços, mas depois da reunião do Conselho Liberativo e também da Geraldo Grêmio, uma das organizadas da equipe do Grêmio, com o presidente Alberto Guerra, o presidente afirmou que irá contratar um meia, um ponta e um atacante para a equipe do Grêmio ainda nesta janela, que também ela ainda nem começou, né? A gente é ansioso, mas ela não começou ainda, mas as outras equipes, como vou trazer aqui, estão contratando e estão contratando muito bem, tá bom? Então vamos começar pelo Palmeiras, porque o Palmeiras formalizou uma proposta de pré-contrato para o Gabriel Barbosa para 2025. Lembrando que aquela troca entre Dudu e Gabigol, que eu trouxe ontem no canal, melhor dizendo, ela não vai acontecer. As equipes desistiram dessa troca e o Flamengo estaria até pensando em uma compensação financeira pelo jogador. O Palmeiras, por outro lado, não quer dar dinheiro para a equipe do Flamengo e estaria mesmo disposta a esperar Gabriel Barbosa assinar um pré-contrato com a equipe Alviverde e ser jogadora da equipe em 2025. De acordo com o jornalista André Rizek, o Palmeiras teria já um anúncio, aquele anúncio, aquelas artes de anúncio já programadas para Gabriel Barbosa. Outra informação também é de que o jogador Claudinho do Zenit está novamente no radar do Flamengo, só que dessa vez o clube rubro-negro estará fazendo uma proposta de 15 milhões de euros à equipe do Zenit. Já Lucas Paquetá tem tudo certo com os jogadores e seu staff e agora precisa do acerto com a equipe inglesa. O Corinthians se acertou com o técnico Ramon Dias e o técnico argentino está de volta ao futebol brasileiro agora para terminar a equipe do Corinthians, que está na zona de rebaixamento. O anúncio está previsto para hoje ou quarta-feira, tá bom? Hoje, terça-feira no caso. E o Elton, aquele volante da equipe de São Paulo, aceitou proposta da equipe do Southampton. O São Paulo teria tentado um contrato com o jogador, uma extensão de contrato, o jogador teria recusado e estaria já assinando um pré-contrato com o clube inglês de quatro anos. Se o clube inglês quiser a liberação imediata do jogador, vai ter que pagar o São Paulo para isso. Essas são as informações de hoje e até a próxima.